Como sobreviventes de uma guerra nos quatro cantos do mundo, um milhão e trezentos milhões de pessoas padecem de fome. Vivem abaixo da linha da pobreza, à margem da dignidade humana. Sempre ao Deus dará. São involuntários combatentes da guerra da fome que a cada ano mata 40 milhões de pessoas. E não acaba. Cotidianamente, é realimentada pelo abismo que separa os que têm e podem quase tudo dos que não têm nada. Foi a voz de um brasileiro que expôs a tragédia da fome. Josué de Castro denunciou, apontou causas e consequências. E principalmente, ofereceu alternativas. Todo o progresso extraordinário do mundo pode ser remis em causa por o problema da fome mundial. Porque a prisão de consciência desse problema conduzir os povos afamados à revolta. Josué Apolônio de Castro, pernambucano de Recife, nasceu no dia 5 de setembro de 1908. Aos 21 anos, formou-se em medicina. Em filosofia, aos 29. Médico, professor, cientista, geógrafo, sociólogo. Foi, acima de tudo, humanista. A fome e a paz eram suas obsessões. Em 1935, com 27 anos de idade, produziu o primeiro estudo sobre as condições de vida dos operários de Recife. Documento contundente motivou a criação do salário mínimo no Brasil. Autodidata, poliglota, era apaixonado por cinema, vaidoso e sedutor. Aos 28 anos, casou com a Miss Pernambuco Glauci Pinto, companheira de toda a vida, com quem teve três filhos. Publicou 22 livros. Foi traduzido em 25 idiomas. Seu livro, Geografia da Fome, de 1946, desenhou o mapa da fome no Brasil. Cinco anos depois, publicava Geopolítica da Fome, Registro e Denúncia da Miséria no Mundo. Presidiu a FAO, Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Foi deputado federal e embaixador do Brasil na ONU. Recebeu o prêmio Roosevelt, da Academia de Ciências Políticas dos Estados Unidos, o Prêmio Internacional da Paz e o título de Cidadão do Mundo. Duas vezes foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em 1964, foi caçado pelo regime militar. Morreu no exílio, em Paris. Tinha 65 anos e muita saudade do Brasil. Denunciei a fome como um flagelo fabricado pelos homens contra outros homens. Assistiremos nos anos futuros ou à integração econômica do mundo ou à desintegração física do planeta. A paz depende mais do que nunca do equilíbrio econômico do mundo. A segurança social é mais importante do que a segurança nacional baseada nas armas. Só há um tipo de verdadeiro desenvolvimento. O desenvolvimento do homem. Tecnicamente, o mundo não morrerá de fome. A fome é um problema político. Nem capitalismo, nem comunismo. Mas uma outra coisa. Um dia, é possível que a sociedade em conjunto se constitua como organismo único. Os ingredientes da guerra são o ouro e as bombas atômicas. O ouro acumulado à custa de sofrimento e miséria de dois terços da humanidade. E as bombas produzidas pela aplicação pervertida da ciência a serviço da destruição e da morte. Os ingredientes da paz são o pão e o amor. Sou um homem interessado pelo espetáculo do mundo. Recife, rua Dom Bosco, centro Josué de Castro. A casa guarda memória, móveis, arquivos, fotos, livros, documentos da vida do homem que sabia tinha um lugar na história. São vários, são vários Josué. Isso é que é a grande riqueza desse acervo. É o Josué do início da sua carreira, estudante, já voltado para a literatura, o crítico de cinema. O comentador de Freud aos 17 anos. É algo extremamente interessante. O médico, em seguida, sem que isso seja uma divisão, o pesquisador da nutrição. O político. E, coroando tudo isso, o Josué, homem universal, brasileiro universal. É o que nós encontramos nessa documentação. Na sua correspondência, na sua preocupação, no seu arquivo de recorte de jornais. É parte da história, não só do homem Josué, é parte da história brasileira que está neste arquivo. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. O mundo queria a paz. Gente dos quatro cantos da terra pensa, agita, trabalha por um mundo melhor. O brasileiro Josué é companheiro dessa luta. Agendas diárias, cartas, cadernetas de telefone, revelam o universo de trocas com ilustres cidadãos do mundo. São pensadores, políticos, cineastas, intelectuais, religiosos. Gente que queria melhor destino para a humanidade. No Brasil, a nossa memória é muito curta. Josué é um desses homens. Era um pernambucano, atrevido, como todo pernambucano. Alegre, corajoso. Um homem de grande ímpese, de grande fibra. Perseguido. Quando houve o golpe militar de 64, Josué passou a ser um considerando subversivo, um inimigo da pátria, um comunista, um isso, um aquilo. Ele era apenas um brasileiro, um grande brasileiro. Um cientista, um escritor, um homem público, devotado à sua pátria, ao seu povo, aos pobres do Brasil. Sabia da injustiça, sabia das nossas mazelas, sabia da fome. E como ele sabia da fome. Eu gosto muito de falar sobre Josué, porque eu tenho amor pelo Josué. Josué é uma pessoa que eu mais admirei. Eu digo mesmo que o Josué é o homem mais inteligente e mais brilhante que eu conheci. E o diabo que me dava o invés de nome, Josué era brilhante em todas as línguas. Era em português, era em espanhol, era em inglês, em francês. É incrível. O talento do Josué era ofuscante. E olha que eu trabalhei com gente muito inteligente, como Anísio, durante anos. Anísio Teixeira, como Hermes Lima. Mas o Josué era realmente uma força, assim, de intelecto. Eu nunca vi outro. E ninguém tem ideia hoje da importância de Josué. Na década de 50, 60, a importância dele era tão grande que havia umas cinco personalidades importantes da humanidade que tinham que estar reunidas quando a ONU fizesse alguma coisa, quando ocorresse alguma coisa que importasse o gênero humano. Entre as pessoas, três eram indispensáveis. Lloyd Boyd Orr, Bertrand Houston e Josué de Castro. Então, era normal que Josué fosse convidado, porque Josué era considerado internacionalmente como um homem admirável. Eu considero que Josué era um homem que era não somente um grande cientista social, um nutricionista, mas era um homem de uma grande sensibilidade, de um grande humanismo. De maneira que ele encarou a questão da fome como um problema que ultrapassava os limites de um homem preocupado mais com literatura. Ele, ao invés de escrever romances, como fez Aline do Reigo, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, ele preferiu fazer ciência para descobrir os métodos de resolver a questão da fome. Na faculdade de medicina do Derbe, que antigamente era somente a faculdade, não pertencia ainda à universidade, havia um professor muito conhecido pelas suas aulas brilhantes, pela maneira como ele se comunicava com os alunos. E esse professor era Josué de Castro, em 1933, por aí. Então, pela fama desse professor, eu fui assistir a aula dele, a primeira aula dele. E na hora ele falava sobre metabolismo basal, de uma maneira tão fácil de entender e tão brilhante no dizer que nós, então, ficamos alunos dele. Tanto que a minha turma era a turma do catedrático. Mas apesar de ser do catedrático, nós assistimos às aulas dele, ficamos amigos, porque ele fazia do aluno logo um colaborador, um amigo, explicando as coisas, com muita simpatia e muita propriedade, e nos aproximou, a mim, sobretudo, que me liguei a ele desde essa fase do segundo ano de medicina, até que ele morreu. Eu penso que quelqu'un como Josué de Castro faz parte de essas pessoas com as quais, quando me perguntam quando você se conheceu, eu respondi, nós nos conhecemos não, nós nos conhecemos reconnus. do dia que eu conheço de esses trabalhos geopolíticos de la fin, geografia de la fin, eu fui muito sensibilizado à todos esses problemas, mesmo que não tenham nenhuma experiência. e eu fui muito bem que isso era uma das dimensões das problemas que começam a poder ser pressentidos, o que nós chamamos mais tarde, o Tiers-Monde. Ele era um éveilleur que criava de uma das forças, das puissões, que eram persuasões que elas eram puissões de drogas divinas e para sempre, e ele criava o que nós havamos e tínhamos muitos a repetir, e é lá que nós nos encontramos reconnus, criando, nós entramos na época da impuissance dos puissões. Quando eu era estudante de sociologia, a geografia da fome era um livro obrigatório, e mais do que o livro, a temática que ele levantava, eu acho que ele foi quem disse existe fome no Brasil. Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico quando ele levantou essa questão, porque o Brasil tem essa característica curiosa de ocultar, é o país mais ocultista do mundo, ele oculta os seus grandes problemas, ele só gosta de exibir as suas vantagens. Só recentemente é que o Brasil está mostrando a sua cara, mas nessa época, nos anos 50, 60, era sempre porque eu me ufano do país. Os hinos, as festividades, as celebrações, o oficialismo, era todo ufanista. E a ciência social também acompanhava um pouco, eu acho, esse padrão. Então, vem o Josué e diz, não, tem fome no Brasil, tem fome no mundo, tem fome no Brasil, essa é uma questão em si mesma que tem que ser confrontada, que tem que ser enfrentada. Eu acho que foi, esse foi o primeiro momento. Depois, mais recentemente, com a questão da fome e da miséria, é óbvio que a gente logo se lembrou, nós nos lembramos de dois nomes que são pioneiros, o Josué na questão da fome e o Dom Helder Câmara na questão da miséria. Há pessoas numerosas que passam fome. E quando a gente sabe que quem passa fome, muitas vezes não é entendido, mas, graças a Deus, sempre surgem algumas pessoas que têm uma visão mais larga, que têm uma compreensão mais ampla. E, por exemplo, para mim, Josué está entre aqueles que mais entenderam essa passagem pela miséria, a passagem pela fome, porque realmente não é fácil suportar a miséria. A fome é, regra geral, o produto das estruturas econômicas defeituosas e não de condições naturais insuperáveis. Porque Josué teve uma infância, uma infância difícil, né? Infância de menino pobre. Por ele próprio é que ele cresceu. e quando ele vinha ao Recife, sempre nós tínhamos assim umas horas de sair de automóvel, andar pela cidade, o que ele dizia, vamos fazer um roteiro sentimental. Quando ele vinha da Bahia e depois do Rio, onde ele completou o curso, onde ele fez o curso desde o segundo ano, a primeira coisa era a gente ir passear. O nosso passeio todo era mangue. Ele tinha que ver os mangues todos daqui, de Olinda, do bairro do Recife, tudo isso a gente ia e conversava com o pessoal do mangue. No mangue tudo é, foi ou será caranguejo, inclusive o homem e a lama. Não foi na Sorbonne nem em qualquer outra universidade sábia que travei conhecimento com o fenômeno da fome. A fome se revelou espontaneamente aos meus olhos nos mangues do Capiberibe, nos bairros miseráveis de Recife, Fogados, Pina, Santo Amaro, Filho do Leite. Essa foi minha Sorbonne, a lama dos mangues de Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo. São seres anfíbios, habitantes da terra e da água, meio homens e meio bichos. Alimentados na infância com o caldo de caranguejo, esse leite de lama, se faziam assim irmãos de leite dos caranguejos. Cedo me dei conta desse estranho mimetismo e os homens se assemelhando em tudo aos caranguejos, arrastando-se, acachapando-se como caranguejos para poderem sobreviver. A impressão que eu tinha era que os habitantes dos mangues, homens e caranguejos nascidos na beira do rio, à medida que iam crescendo, iam cada vez se atolando mais na lana. Foi assim que eu vi e senti formigar perto de mim a terrível descoberta da fome. Pensei a princípio que a fome era um triste privilégio desta área onde eu vivia, a área dos mangues. Depois verifiquei que no cenário da fome do Nordeste os mangues eram uma verdadeira terra da promissão que atraía homens vindos de outras áreas de mais fome ainda, das áreas da seca e da monocultura da cana-de-açúcar onde a indústria açucareira esmagava com a mesma indiferença a cana e o homem, reduzindo tudo a baganço. E vi também os homens sentados na balaustrada do velho cais a murmurarem monossílabos um talo de capim enfiado na boca chupando o suco verde do capim e deixando escorrer pelo canto da boca uma saliva esverdeada que parecia ter a mesma origem da espuma dos caranguejos. Vê-los agir falar lutar sofrer viver e morrer era ver a própria fome modelando com suas despóticas mãos de ferro os heróis do maior drama da humanidade o drama da fome. No Brasil naquela ocasião prevaleceu a mentalidade ufanista considerava-se que o Brasil era um país que vivia num regime de fartura de bem-estar não havia fome no Brasil. E a geografia da fome veio exatamente desmistificar o Brasil e mostrar que de fato nós tínhamos aqui uma quantidade enorme de pessoas que não tinham recursos e que viviam praticamente na miséria. E essa apresentação deles mostrando na realidade na geografia da fome o que era o Brasil o verdadeiro Brasil que ele conhecia e que ele pesquisara isso nos deu a impressão de que o Brasil acordara de uma grande ilusão. Poderia até dizer que a geografia da fome poderia ser de certo modo equiparada a carta de Péro Vasco a minha. Eu creio que ele teve o mesmo efeito e a mesma repercussão da primeira carta escrita a respeito do descobrimento do Brasil. Eu creio que o grande interesse provocado pela obra do Josué de Castro foi ele trazer ao cenário nacional o tema da fome como o Gilberto Freire tinha trazido o tema do escravo como o Euclides da Cunha tinha trazido o tema do banditismo e do fanatismo religioso no Nordeste. Eu creio que a fome era encoberta era esquecida era pouco comentava-se pouco o assunto era um assunto debaixo do pano e o Josué trouxe à luz do dia esse tema. O Josué nos reorientou as nossas posições em relação ao problema da fome. Eu achava que o problema da fome havia seca não podia as pessoas não tinham condições de pluguir ele relacionou isso com o latifúndio relacionou isso com a distribuição de renda incorreta que há no nosso país enfim ele transformou a fome não apenas num problema econômico mas também num problema social. Eu estimo que a geografia da fome ou seja o primeiro grande livro de Josué de Castro publicado em 46 ficará como uma das grandes obras desta vamos dizer da segunda metade do século do após-guerra sobretudo pela metodologia ou seja a ideia que os grandes problemas sociais e a fome é um deles tem que ser mapeados eu sei que a maioria dos meus colegas adora estatísticas médias mas as médias encobrem a verdade é só através de um mapa que a gente sabe onde estão as vítimas de uma situação onde estão as concentrações a outra ideia foi evidentemente de distinguir diferentes formas de fome e subnutrição crônica e a terceira grande ideia foi de analisar estes problemas dentro de um contexto ecológico eu acho que essas três ideias têm são tão modernas hoje como foram em 1946 e afinal de contas o mapa da fome do Brasil não teria sido feito se não tivesse havido a geografia da fome de Josué eu chamaria atenção para o fato de que Josué já na década de 40 quando o problema da fome no Brasil existia mas era muito menos intenso do que é hoje chamou atenção para o problema da fome e para a necessidade de desenvolvimento de uma política alimentar que corrigisse não só a liberação do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo e se os conselhos deles tivessem duvidos hoje nós não estaríamos na situação de miséria em que nos encontravam foram foram os interesses e os preconceitos de ordem moral de ordem política e econômica de nossa chamada civilização ocidental que tornaram a fome um tema proibido Josué de Castro se aproxima da política para exercer a ciência em 1939 durante o governo Vargas cria e dirige o SAPS Serviço de Alimentação da Previdência Social Em 52 chega a presidência da FAO Em 54 foi eleito deputado federal por Pernambuco concorrendo pelo PTB teve dois mandatos nas duas funções comandou a FAO até 56 esteve na Câmara Federal até 62 Nas eleições de 58 foi o deputado mais votado do Nordeste como da primeira vez eleito pelo PTB com apoio dos socialistas comunistas e cristãos nos governos de JK e Jango teve um pé no ministério no mais tradicional estilo da política brasileira foi fritado antes da posse por imposição de correntes do seu próprio partido o PTB Eu era chefe da Casa Civil então conversei com o Jango e disse o homem mais brilhante do Brasil mais importante nessa área de alimento de agricultura é Josué de Castro e ele enfeitará o governo isso é uma coisa bonita fazer de Josué ministro da agricultura pode ser um grande ministro da agricultura o Jango concorda eu fui ao Josué e disse Senhor Josué você vai ser nomeado me faça um favor não diga a ninguém o que o Josué fez de besteira ele foi para Pernambuco contou lá que ia ser ministro o que acontece é que imediatamente surgiram os anticorpos uma quantidade de politicões foram em cima do Jango em cima de mim dizendo eu sou muito melhor ministro do partido Josué não põe o pé no Brasil está sempre fora essa é uma coisa incrível porque era um complô da mediocridade da mediocridade militante do partido que achava que eles estavam lá lutando e que o José estava sempre fora de que dar no ministério a José era um absurdo então o partido dele o PTB impediu que o José fosse nomeado uma coisa que estava combinado ministro da agricultura e é de pensar o que o José teria feito ele estava um vulcão de ideias imaginando como fazer uma economia agrícola em que o povo comesse é muito bom ter uma economia que produz muita soja para engordar porco no Japão ou para engordar frango na Alemanha mas era preciso ter uma economia que produzisse mandioca farinha de mandioca feijão arroz o que o povo come então o Josué ia tentar fazer essa reversão e pelo reacionarismo do Brasil e também pelos ciúmes dentro do meu próprio partido ele foi alijado disso não teve essa oportunidade e o Brasil não teve a oportunidade de pegar o mais brilhante homem desse campo e fazer dele o senhor ministro da agricultura que é o ministério encarregar de fazer ter comida farta em cada casa todo dia coisa que nós estamos longe de conseguir o homem que foi ironicamente batizado por seus adversários de Josué da Fome não era confiável para lidar com política de terras e produção agrícola mais grave do que a fome aguda e total é o fenômeno da fome crônica ou parcial que corrói silenciosamente inúmeras populações do mundo e quando eu cresci e saí pelo mundo afora tendo outras paisagens me apercebi com nova surpresa que o que eu pensava ser um fenômeno local um drama do meu bairro era um drama universal aquela lama humana do Recife que eu conheci na infância continua sujando até hoje toda a paisagem do nosso planeta luta com negros borrões de miséria as negras manchas demográficas da geografia da fome a fome não é um produto da superpopulação a fome já existia em massa antes do fenômeno da explosão demográfica do após guerra apenas essa fome que dizimava as populações do terceiro mundo era escamoteada era abafada era escondida a luta contra a fome constitui uma espécie de guerra fria que ameaça congelar toda a vitalidade de nossa civilização se não pudermos ganhá-la de modo definitivo um país pouco conhecia da fome do outro então eu creio que o Josué teve esses dois papéis importantes primeiro mostrar a generalidade do fenômeno da fome e ao mesmo tempo como ela se dava em diferentes áreas não é a mesma coisa a fome como ele muito bem mostrou no nordeste da cana-de-açúcar no nordeste árido mas também não é a mesma coisa a fome na Ásia e a fome na África ele mostrou isso mostrou também a diferença entre o problema da falta de comida nos séculos anteriores e o problema da fome no século presente antigamente a fome era resultado da guerra era o resultado da dificuldade de transporte e hoje nós temos transporte fácil o deslocamento das pessoas das mercadorias é muito fácil e a fome não é mais localizada a fome se tornou geral a fome inclusive está invadindo o primeiro mundo e ele viu tudo isso ele viu tudo isso mostrou quais são as causas reais da fome e chamou a atenção para a possibilidade de solução ao mesmo tempo que ele dizia que essa solução não vinha acho que havia momentos que ele ficava desesperado quando estava na FAO e não conseguia comover os grandes do mundo daí aquela célebre apóstrofe na qual ele considera os países ricos como hipócritas que faziam discursos caridosos mas que não tinham a disposição real de enfrentar a questão quanto ao problema do terceiro mundo frente ao mundo desenvolvido ele era um verdadeiro apóstolo do terceiro mundo ele assumiu a sua condição de cidadão de um país do terceiro mundo e ele procurou caminhos caminhos que conduzissem esse país do terceiro mundo a se libertarem da miséria e do desenvolvimento em que vivíamos ele é um homem que articula pessoas que articula energias que chama atenção para problemas como por exemplo a questão do meio ambiente convoca reuniões internacionais para discutir os grandes problemas sociais da humanidade em especial o problema da fome coloca o problema da paz a nível mundial articula-se com grandes nomes da intelectualidade europeia e norte-americana na defesa por exemplo de um governo mundial é algo que nesse sentido coloca de forma também pioneira aquilo que alguns organismos internacionais irão fazer vamos pensar por exemplo nas reuniões internacionais sobre ecologia hoje é impossível pensar problemas ecologicos como problemas nacionais isso está posto por Josué e evidentemente seus companheiros aqueles que partilavam de um ponto ou, se a expressão incomoda, de uma instância planetária e soberana a ser definida. Na falta desta, é preciso tomar medidas indispensáveis. Ou podia frear seriamente a poluição se, neste campo, a ONU votasse uma resolução que limitasse a soberania nacional? Acalanto essa esperança. Pois hoje a poluição constitui razão suficiente para que, finalmente, um mundial obtém as suas primeiras vitórias subnacional. Sempre a favor da paz, Josué foi militante ativo nas lutas por igualdade econômica e social, pelo desarmamento e contra a guerra fria que dividia o mundo em dois blocos, capitalismo e comunismo. Em 1955, a Assembleia Mundial da Paz, reunida em Helsinki, deu a Josué o Prêmio Internacional da Paz de Ciências. Os ingredientes da paz são o pão e o amor, pregou Josué da fome no seu discurso de agradecimento ao prêmio. Também aproveitou a ocasião para propor a criação de um fundo internacional de luta contra a fome. Certamente o senhor De Castro tem uma grande quantidade de coragem e também tem razão. Porque, depois de tudo, esses armamentos, por que se spende tanto tanto de aquele dinheiro, uma quantidade de dinheiro, pode ser gastada no mundo muda, na campanha contra a fome, no desenvolvimento de recursos humanos e de recursos materiais. Criou, então, a ASCOFAM, Associação Mundial de Luta contra a Fome, com direito à regional nordestina, de postos em Recife, Caruaru e Aralipina. Era o braço do amor por Pernambuco, estado natal que o cidadão do mundo jamais esqueceu. A cada volta a Recife, juntava os amigos para fazer seu roteiro da saudade. Percorrer os mangues, saber da vida de seus habitantes, namorar as paisagens de infância, contar o que via no mundo, saber o que se vivia por ali. Em 62, o governo Jango faz de Josué embaixador brasileiro junto à ONU. Seria seu último posto como representante oficial do Brasil. Nós não podemos passivamente esperar o futuro, pois assim seremos esmagados por ele. O homem de hoje tem que criar o seu futuro. Mesmo longe da cena política brasileira, como embaixador em Genebra, a independência e a ousadia de Josué incomodavam. Onze dias depois do golpe militar de 1964, perdeu os direitos políticos. Seu nome integrava a primeira lista de cassações da ditadura. Tinha entre os companheiros de infortúnio, o presidente João Goulart, o ex-presidente Jânio Quadros, Darcy Ribeiro, Francisco Julião, Gregório Bezerra, Miguel Arraes, Pelópida Silveira, Luiz Carlos Prestes, Raul Riff, Leonel Brizola, Neiva Moreira. Josué tinha 56 anos. Escolheu Paris para seu exílio. Não abandonou a ciência nem a militância. Deu aulas na Sorbonne e em Vincennes, na Universidade de Paris. Criou e presidiu o CID, Centro Internacional para o Desenvolvimento. Intensificou a luta humanista. Não parou de pensar o mundo. Não parou de ousar apontar caminhos. Acelerou nas suas denúncias contra o colonialismo econômico, o desrespeito ao ser humano e ao meio ambiente. É imprescindível retransformar a economia de guerra em que vivemos em economia de paz. E utilizar a enorme poupança que resulta do desarmamento parcial, na obtenção de um tipo de desenvolvimento pacífico e igualitário, não poluidor. Mesmo de longe, a ditadura militar controlava Josué, taxado de notório comunista. Seus livros foram banidos das universidades brasileiras, seu nome censurado e proibido na imprensa. Seu passaporte sistematicamente negado. Josué, caçado, ele continuou com a vida intensa. Era um homem que adorava o trabalho. Ele fazia trabalhar, 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 etc. Mas o fato, primeiro, de ter sido atingido por uma coisa que ele julgava que não tinha por que ser caçado, isso atrapalhava a vida dele. Então ele começou a ter depressão a partir disso. E em certo momento, já no ano de 65, ele esteve em Genebra. E eu realmente nunca vi ninguém com a depressão tão forte. Um Josué de Castro diferente. Aquele Josué de Castro triste, até mesmo levemente distraído, num dia de outono, metido no seu sobretudo, chapéu de feltro, cachecol, luvas. E aquele Josué de Castro que vinha descendo o boulevard Saint-Germain, um pouco sem saber ao certo o que fazer de si mesmo. Esse Josué de Castro era, ao tempo, um exilado do Brasil. O Brasil de 64, que tinha dispersado não apenas grandes figuras da nossa vida política, dispersou também grandes figuras no plano intelectual. Eu estive com ele a última vez, já depois do golpe militar. Eu creio que foi em Lisboa, pouco antes da morte dele. Eu o encontrei por acaso na rua. Eles embarcaram em Lisboa. E andando, me deparei com a Josué. E foi aquela exclamação de um lado e de outro. Josué e Jorge. Nos abraçamos, entramos no botequim e fomos conversar. Foi a última vez que eu ouvi, a última vez que eu ouvi. Ele estava bastante marcado já. E eu me lembro que eu saí, cheguei ao hotel e disse a Zé, encontrei Josué. E fiquei muito triste. Eu achei ele muito quebrado, muito... Não sei se ele vai viver muito tempo. Infelizmente, eu tinha razão. Ele não viu muito tempo. Ele viu muito pouco tempo. Não me lembro de ter ouvido um comentário sobre uma volta ao Brasil. E eu acho que era uma coisa que a gente já não falava mais. Eu acho que quando nós chegamos em Paris, em 64, nós todos sabíamos, estávamos certos que voltaríamos rapidamente para o Brasil. E a vida continua a mesma, um grande entusiasmo, muito trabalho. Eu ia para a escola, a mamãe em casa, viajavam muito os dois. Foi uma época em que ele estava muito, muito ocupado, muitos convites. E nós falávamos muito em voltar ao Brasil em breve. A partir de quando, eu não sei, mas eu sei que talvez uns 5, 6 anos depois, eu acho que ninguém mais acreditava. E a minha impressão é que ele tinha mudado muito. Ele tinha mudado muito, que ele tinha épocas bem longas, de tristeza, de abatimento. E eu acho que a gente não, ninguém, eu não ouvia falar. Não havia projeto de volta. O Brasil da ditadura tentava apagar da sua história Josué de Castro. Eu acho que todos os homens da minha geração leram José de Castro, por uma razão ou por outra. Ele foi, de facto, um grande sociólogo, de formação médica, mas que se dedicou toda a vida a tratar das questões da nutrição e os problemas da fome. O seu livro, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, foi um livro lido e discutido em Portugal, muito, na minha geração, quando eu era jovem. Eu depois tive a ocasião, quando estava no exílio, em Paris, e ele também, aliás, fugido da ditadura militar brasileira, tive a ocasião de me cruzar com ele e de o conhecer, ainda que episodicamente. E guardo uma imagem de Josué de Castro como um homem altamente sabedor, como um grande humanista, um homem que tinha a preocupação com os problemas sociais, e, certamente, marcado pela fome que existia e pelas dificuldades que existiam no tempo, no seu nordeste brasileiro, que estudou os problemas não só do Brasil, mas sim do mundo, e os problemas da fome no mundo, que é um dos problemas mais graves do nosso século, como o senhor sabe, e, porventura, do século que há de vir. Eu acho que se ele estava lá hoje hoje, a mesma lucididade e a mesma energia que ele havia aportado sobre um problema, que era o da nutrição da humanidade, porque, naquela época, ele era o mais terrível, eu acho que ele aportaria a mesma energia e a mesma lucididade para guiar a jeunesse de hoje hoje sobre os problemas novos, que tomaram uma dimensão ainda mais grande, mas que é o que ele havia previsto. Eu creio que um dos traços, assim, fundamentais da personalidade do José de Castro era a sua clarividência. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas, sobretudo, pelo estudo. E, quer dizer, tentar ver a parte do presente o que se projeta no futuro. Incrível é o seguinte, os livros dele são de imensa atualidade, só que o Brasil deixou de ler os brasileiros. Eu peguei, por exemplo, quando eu voltei para aquele brasileiro e resumir minha cátedra no Instituto de Ciências Sociais, eu conversei com estudantes de filosofia que nunca tinham lido os filósofos brasileiros. Quer dizer, na casa em que esses filósofos fizeram a sua obra, não sabiam porque era, para as mãos, era proibido falar de brasileiro. De Josué ninguém falava. Então, quando a universidade tem que cultuar o pensamento dela, quando ela tem a bobagem, a babaquice de querer fazer coisa para um mestre estrangeiro, é como querer pôr um tijolo na parede da cultura francesa, que não precisa desse tijolo, que despreza quem quer fazer isso. Os tijolos do Josué eram para construir uma visão inteligente do Brasil, inteligente e solidária com o povo brasileiro. O Geografia da Fome e os livros todos que ele desdobrou depois eram tomadas de consciência favoráveis ao povo, indicando que não é necessária tanta fome. Essa fome é induzida por razões sociais. É tanto mais doloroso que tanta gente no Nordeste viva na inanição, que tanta criança morra tão precocemente. Não é necessário. Isso ocorre porque algumas instituições não querem ser mudadas. Então, na realidade, a obra do Josué é dessas que pode ajudar os brasileiros a se assumirem como um povo orgulhoso de si, orgulhoso de sua mensagem, orgulhoso de suas características, e um povo capaz de se definir um projeto próprio. Isso é o que o Josué tentou. Josué de Castro, grande sociólogo e médico, eu nunca soube nada de Josué de Castro. Eu não aprendi na escola sobre Josué de Castro. É uma pena isso. Mas depois eu fiquei conhecendo Josué de Castro quando a gente fez essa coisa do movimento mangue e vi o quanto é importante a figura de Josué de Castro na história de Pernambuco. Um homem caranguejo. O Josué nunca vi, tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urumbu ameaça. Os mangue babies, para os mangue boys, para as mangue girls, para as pessoas que gostam de música inteligente, eu acho que tem que se antenar, tem que se informar, tem que saber para onde corre o rio, tem que seguir o leito, tem que estar informado, tem que saber quem é Josué de Castro, o rapaz. A cassação, o exílio, a censura não derrotaram a memória. Não se morre só de infarto de glomerulifrite crônica, morre-se também de saudade. Josué de Castro morreu de infarto no dia 24 de setembro de 1973. Sonhava voltar. Uma semana antes, havia pedido mais uma vez o direito ao passaporte brasileiro. Foi negado. Voltou morto. Foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ainda censurado. Ainda vigiado. Morreu do coração. Morreu de exílio. Morreu também de saudade. Triste que ele tivesse morrido no exílio. Esse é um crime político que a ditadura tem que debitar na sua imensa conta. É a morte dele no exílio. Durante a ditadura, houve muita coisa feia, como tortura, assassinato. Mas isso do intelectual mais eminente do país. A figura mais importante do intelectual brasileiro. A mais visível. Esse ser levado à morte, em tristeza, querendo vir, perguntando se ele tinha saído. É uma porcaria. É preciso dizer os nomes também. O embaixador era o general Aurélio Lira Tavares. Quando, de fato, se processou o enterro dele no cemitério São João Batista, eu compareci e estranhei que houvesse tão pouca gente no enterro de uma figura que tinha tido uma significação extraordinária na sua vida e nas suas manifestações intelectuais. De modo que, quando eu vi que o cauchão se... eu não me contive e tomei a palavra ali mesmo e, aos poucos circunstantes que estavam presentes, eu lembrei que tinha sido José de Castro e, sobretudo, o que significava a geografia da fome na história mental do Brasil. foi talvez o meu primeiro e talvez o único discurso porque eu não tenho a ocasião de que tenha falado no cemitério e nenhuma outra oportunidade. Eu acho que foi uma história bonita que eu ainda não revivi totalmente, que eu ainda preciso pensar muito nisso para reconstruir uma época que eu ainda era muito jovem e... mas hoje em dia, hoje em dia, eu sou muito feliz de ter sido filha dele. Ficou a história do homem brasileiro e pernambucano que tinha os olhos abertos para o mundo. Por marcação do destino, enxergava adiante. Viu em 70 o que vivemos em 90. Humanizou a geografia e a sociologia, inserindo o homem e suas circunstâncias no mundo dos mapas e das estatísticas. Retratou miséria e fome. Pôs o dedo na ferida das desigualdades sem nunca ter perdido as esperanças, sem nunca ter deixado de propor soluções. Josué Apolônio de Castro, o Josué da fome, foi um combatente da dignidade humana. Queria um mundo melhor. Música Amém. 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 nessa documentação, na sua correspondência, na sua preocupação, no seu arquivo de recorte de jornais. É parte da história, não só do homem Josué, é parte da história brasileira que está neste arquivo. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. O mundo queria a paz. Gente dos quatro cantos da terra pensa, agita, trabalha por um mundo melhor. O brasileiro Josué é companheiro dessa luta. Agendas diárias, cartas, cadernetas de telefone, revelam o universo de trocas com ilustres cidadãos do mundo. São pensadores, políticos, cineastas, intelectuais, religiosos, gente que queria melhor destino para a humanidade. No Brasil, a nossa memória é muito curta. Josué é um desses homens, era um pernambucano, não é atrevido como todo pernambucano, alegre, corajoso. Como sobreviventes de uma guerra nos quatro cantos do mundo, um milhão e trezentos milhões de pessoas padecem de fome. Vivem abaixo da linha da pobreza, à margem da dignidade humana. Sempre ao Deus dará. São involuntários combatentes da guerra da fome que a cada ano mata 40 milhões de pessoas. E não acaba. Cotidianamente, é realimentada pelo abismo que separa os que têm e podem quase tudo dos que não têm nada. Foi a voz de um brasileiro que expôs a tragédia da fome. Josué de Castro denunciou, apontou causas e consequências. E, principalmente, ofereceu alternativas. Todo o progresso extraordinário do mundo pode ser remis em causa pelo problema da fé mundial. Porque a prisão de consciência desse problema conduziu os povos afamados à revolta. Em 20 anos, ou bem, nós teremos a catástrofe pela fome mundial, ou bem, nós teremos a abundância por todos. Porque nós temos de recursos naturais, técnicos e financeiros suficientes para resolver os problemas. Josué Apolônio de Castro, pernambucano de Recife, nasceu no dia 5 de setembro de 1908. Aos 21 anos, formou-se em medicina. Em filosofia, aos 29. Médico, professor, cientista, geógrafo, sociólogo, foi, acima de tudo, humanista. A fome e a paz eram suas obsessões. Em 1935, com 27 anos de idade, produziu o primeiro estudo sobre as condições de vida dos operários de Recife. Documento contundente motivou a criação do salário mínimo no Brasil. Autodidata, poliglota, era apaixonado por cinema, vaidoso e sedutor. Aos 28 anos, casou com a Miss Pernambuco Glauci Pinto, companheira de toda a vida, com quem teve três filhos. Publicou 22 livros. Foi traduzido em 25 idiomas. Seu livro, Geografia da Fome, de 1946, desenhou o mapa da fome no Brasil. Cinco anos depois, publicava Geopolítica da Fome, registro e denúncia da miséria no mundo. Presidiu a FAO, Organismo das Nações Unidas para Alimentação. Os ingredientes da guerra são o ouro e as bombas atômicas. O ouro acumulado à custa do sofrimento e miséria de dois terços da humanidade. E as bombas produzidas pela aplicação pervertida da ciência, a serviço da destruição e da morte. Os ingredientes da paz são o pão e o amor. Sou um homem interessado pelo espetáculo do mundo. Recife, Rua Dom Bosco, Centro Josué de Castro. A casa guarda memória, móveis, arquivos, fotos, livros, documentos da vida do homem que sabia tinham um lugar na história. São vários, são vários Josué. Isso é que é a grande riqueza desse acervo. É o Josué do início da sua carreira, estudante, já voltado para a literatura, o crítico de cinema. O comentador de Freud, aos 17 anos, é algo extremamente interessante. O médico.